Galera, esse aqui é o meu Nintendo Switch em 2024. Bom, esse carinha aqui foi lançado, como vocês sabem, lá em março de 2017. Teve a sua versão V1, V2, OLED e também a versão Lite. Esse aqui foi o meu primeiro Nintendo Switch. Se não me engano, eu peguei ele no final de 2021. E eu comprei ele porque eu queria jogar Zelda Breath of the Wild. Eu ouvia muito falar sobre o Breath of the Wild, sobre Zelda em geral. E eu queria jogar Zelda, eu queria saber como era porque eu nunca tive a oportunidade de ter um console da Nintendo. Eu não tive, eu só tive o Playstation 1, só tive o Playstation, nunca tive o Nintendo. Então esse foi o meu primeiro, o meu primeiro videogame da Nintendo. Então esse aqui é um Switch V2, esse carinha tá desbloqueado, tem mod chip. Com o mod chip você consegue aí jogar com controles diferentes, né? Você consegue colocar um controle de Playstation 4, um de Playstation 5 aqui. E pra nós que somos brasileiros, né? Se você não fala inglês e você quer ter uma tradução, você consegue também instalar traduções. Sem falar que você consegue colocar retroarte, entre outras coisas aí. Que tem diversos vídeos aqui no meu canal e também no YouTube falando sobre as vantagens do desbloqueio. Mas esse cara é o V2. E aí depois de um tempo, gente, eu fui e comprei este aqui. Este aqui é o Nintendo Switch. Esse é o OLED, é a versão do Zelda, é a versão Tears of the Kindle. Então ele é diferentão, como vocês estão vendo, a tela é diferente, o brilho da tela é diferente, né? As cores são mais vivas, né? É bem bonito essa versão aqui. Então eu adquiri essa versão, acredito que no ano passado, no lançamento aí do Zelda Tears of the Kindle. E tenho jogado muito, muito Nintendo Switch desde quando eu adquiri, galera. Eu sou totalmente contra console wars, como vocês podem ver. Eu tenho ali um Playstation 5, tenho o Series X, Playstation 2, Dreamcast ali. Tenho vários consoles, gosto de jogar, gosto de me divertir em todos. Mas hoje eu quero falar pra vocês um pouco sobre o Nintendo Switch, que muita gente ainda não comprou ou tem dúvida se vale a pena comprar em 2024. Bom, antes de eu começar a falar disso, eu quero deixar claro, galera, que com 7 anos já de que esses consoles, né, que o Nintendo Switch está aí no mercado, muita gente, inclusive eu, estamos esperando um anúncio da Nintendo para um novo, né? Um novo console. Não sei se vai se chamar Nintendo Switch 2 ou Super Nintendo Switch, seja lá o nome que vai ser. Acredito que no ano que vem, em 2025, a gente vai ter aí alguma coisa sobre um novo console. Mas aí que tá, ainda vale muito, muito a pena ter um Nintendo Switch nos dias de hoje. Bom, você vai ter aí Mario Kart. Vou só falar alguns títulos legais, como Mario Kart 8, o Tears of the Kindle e o Breath of the Wild. Gente, se você nunca teve o contato com Zelda, é absurdamente, nossa, é muito, muito bom. Bom, tem alguns jogos aqui, como Burnout Paradise, Burnout Paradise, Tomb Raider, esses dois, você consegue jogar em outras plataformas. Esse Taiko é muito divertido, Mario vs Donkey Kong. Esse Super Mario Wonder é muito, mas muito bom mesmo, galera. Red Dead Redemption, Louise Mansion. Ah, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui de jogo. Eu tenho alguns jogos que eu tive que desinstalar porque o meu cartão de memória não cabe. Tem o Kirby, tem vários jogos legais aqui que você consegue jogar no Nintendo Switch. Até hoje é muito bom o Nintendo Switch. É muito divertido pra você jogar aí com a galera, com a sua família, sei lá, sua namorada, sua namorada. E vou até já dar um spoiler pra vocês, né? Minha esposa nunca, nunca jogou videogame. Ela não era de videogame, aquela coisa, né, do machismo, aquela coisa antiga de que menina não gosta tanto de videogame, sei lá, né? Que tinha no tempo antigo. E aí, eu apresentei pra ela o Animal Crossing. Aqui, olha o personagem dela aqui, ó. Já deve estar com pelo menos umas 300 horas. Não sei se vai dar pra ver aqui. Mas ela já deve ter umas 300 horas de Animal Crossing. O tanto que ela joga. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Vamos ver se vai mostrar. O tanto que ela joga Animal Crossing. Aqui tá com 370 horas. Então, pra uma pessoa que nunca gostou de videogame, não tinha contato, não gostava muito, né? Tem jogado muito nesse aqui. E aí, eu até peguei uma cópia, né? Uma mídia física. Esse aqui é o digital, né? No Animal Crossing. Eu peguei uma mídia física pra poder jogar junto com ela. E também tem as opções, né, gente? Tem os controles. Tem diversos tipos de controles que você pode comprar de cores diferentes também. Pelo menos, eu tenho encontrado bastante aqui. Claro, com cabos. Algum sem cabo. Esse aqui é do Tears of the Kingdom. É a versão do Zelda também. É o que eu mais uso aqui em casa. E também, sem falar que você pode ter diferentes cores dos Joy-Cons aqui. Você pode customizar. Você pode comprar um verde, um roxo. Você pode comprar o Nintendo Switch do Pokémon. Esse do Zelda aqui, não sei se dá pra ver legal aí, ó. Tem algumas... Uma customização aqui atrás. Tá vendo? É bem diferente, bem legal. Sem falar que a Dock também é customizada, né? É diferente. Olha a Dock como é dessa versão do Zelda. É bem legal também. Então, você tem a versão do Pokémon. Você tem a versão do Super Mario. Tem outras versões também que você consegue se divertir. Então, assim. Falando no Nintendo Switch, galera. Vale a pena em 2024? Vale muito a pena. É um console que você vai ter muita diversão. Tem muito jogo disponível no mercado. Muito jogo. A única coisa que eu tenho que deixar claro pra vocês é que é caro. Eu acho muito caro os jogos de Nintendo Switch. Mas que se você tiver o desbloqueio, você vai ter formas alternativas aí pra você poder jogar. Mas que você vai poder se divertir bastante. Nintendo Switch vale muito a pena ainda em 2024. Essa é a minha querida, humilde opinião. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 E aí